Muito bem, a partir de agora você fica com a Hora da Venenosa aqui na sua RIC Record TV. Já temos a presença dela, maravilhosa, super feliz, alegre, que contagia com a energia que ela traz aqui pra dentro desse estúdio, Cecília Gomer. Muito obrigada, do outro lado nós temos ele, JG no VG, Jasson Goulart, muito bem, e agora preparem os corações, porque ela está preparada para entrar, quem, 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 Jasson? Quem, 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 está faltando? Nossa! Nossa! Jasson, Júdice! Mais uma hora! Boa tarde! É um povo lindo! Judite! Boa tarde, Judite! Você quebrou o vidro do estúdio com a sua voz! Boa tarde, príncipe! Boa tarde, sua linda! Obrigado, gato! Boa tarde, meus caminhos lindos! Boa tarde! Boa tarde, pessoal! Mais alta, mais alta! Não ouvimos, não ouvimos! Boa tarde! Boa tarde! Oi! Agora eu tô com uma dúvida! E aí, mas o quê? Porque elas sempre vêm iguais! Hoje a Judite veio de Madonna! Mas e a Kenga? A Kenga está... Ela está vestida de... Do quê? De Gloria Estefan! Gloria Estefan? Gloria Estefan! Arrasou! Ela? É! Nossa, a Kenga tá diva! Tá bonita também, Kenga! Tá bonita, você me deu coisa linda! Para, para de dar moral pra ela! Para de dar moral pra Kenga! Eu gosto da Kenga! China! Obrigado, China! Acabou! Ai, tadinha da Kenga! Vamos, Kenga! Ah, é o seguinte... É? Já que já teve até tiro de sal grosso aqui na Kenga... Vamos agora... Seguinte! Com bomba! O preço da égua é 120! 120! Bom, atenção! Tem bomba na hora da venda nova! Pra começar o programa, atenção! 3, 2, 1, Cissa! Agora, bomba! 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 De novo, junto, junto, junto! 3, 2, 1... Bomba! Bomba! Mais bomba! Bomba! Tá bom de bomba! Chega! E é bomba mesmo! Ai, ai, ai! Olha só essa história aqui, hein! Sabe aquele ex-padrasto do Neymar? Acho que até é mais novo que o Neymar, não sei! Acho que é! Pois é! O Thiago Ramos, ele continua causando na internet! Dessa vez gravou um vídeo amassando várias notas de R$ 500 e revelou que o dinheiro é sujo! Gente! Quem que falava isso? Que o cara... Eu fiquei de cara com esse vídeo! É! É louco, vê se rasga dinheiro! É! O cara diz que é louco, mas vê se ele rasga dinheiro! Vê se ele come merda! Não faz isso! Não faz, né? É! É! Mas esse é o que aconteceu! Na verdade, ele não rasgou, ele amassou! Mas olha só! O Thiago Ramos realmente não para de causar! O modelo, ele postou esse vídeo ontem nos seus stories no Instagram! E surpreendeu os seguidores, ninguém entendeu nada do que estava acontecendo! Porque o que acontece? Ele aparece realmente fazendo isso que você falou! Amassando, gente, várias notas de R$ 100 que estavam em cima da cama! A gente vai assistir e depois a gente vai comentar esse vídeo! Olha só esse vídeo! Enigmático! Fiquei sem entender nada! Enigma, enigma! Pô, Iva, pela... Que dinheiro, né, rapaziada? Traz felicidade não isso aqui, hein? É, no bem-estar e tal, mas quando vem de gente seja, a gente faz isso aqui, ó! Olha só, pra quem não entendeu o que ele falou, ele disse bem assim, ó! Dinheiro, né, rapaziada? Não traz felicidade isso aqui, não! É pra bem-estar, mas quando vem o dinheiro sujo! Palavras dele! A gente faz isso! Começou a amassar e disse, essa M! Aí o que acontece? Logo depois ele apagou esse vídeo! A gente tem, porque tava já na internet, a Judite é rápida pra capturar esses vídeos, senão teria perdido, porque ele já não estava... ele postou e apagou! Postou e apagou! E ele apagou e não explicou o porquê de ser o tal dinheiro sujo! De onde veio? De onde veio! E por que estaria com ele esse dinheiro sujo? Por quê? Duas questões! Por que esse dinheiro seria sujo? E a segunda questão, gente, rasgar dinheiro, a gente sabe que é crime! Amassar não, mas rasgar sim! Mas eu de verdade, fiquei chocada com esse vídeo, eu achei uma falta de respeito com tantas pessoas que estão passando a necessidade e é uma atitude grosseira, irresponsável até, né? Sim, com o nosso país, com o nosso dinheiro, com a nossa bandeira! Com a nossa moeda, a moeda do nosso país, o que que é isso? Se o dinheiro é sujo, se o dinheiro é sujo de onde vem, tem que ser esclarecido, né? Por que ele falou que o dinheiro é sujo? Agora, seria pra quem esse recado? Então, o Tiago, gente, a gente pegar o histórico de tudo que já veio à tona desse rapaz na mídia, ele tem aí histórico de surtos, tanto com a mãe do Neymar, quanto com o ex-namorado, que ele nega. Ele chegou a agredir ela uma vez? Lembra, gente, aquela história que ele tava com um namorado num hotel, jogou uma mesa de não sei que andar lá pra baixo? E saiu pelado! Ele brou o hotel inteiro, saiu pelado do Uber! Você falou que ele tava com o namorado! Namorado, porque ele é bi! Ele é declaradamente bi, cara! Ele é declaradamente bi! Com a mãe do Neymar, então, supostamente, né, teve aquela agressão, que ainda não foi bem comprovada, ainda tão verificando o que que aconteceu, a Nadine, inclusive, negou que houve agressão, mas temos aquelas imagens, aqueles áudios que vazaram... O Neymar ficou da vida! O Neymar também, daí até teve também a outra história, que o Neymar seria processado por ter xingado o Tiago no áudio vazado, mas depois parece que o Tiago não ia entrar em briga com o Neymar a pedido da Nadine, então a história é muito, muito esquisita, né, Jasson? Mola muita coisa! Agora, não está mais com a Nadine, até então eles não se viram mais, da onde seria esse dinheiro sujo, que ele mesmo disse? Não é a gente que tá falando que o dinheiro é sujo, ele diz que o dinheiro é sujo, ele tá amassando dinheiro! Que isso? Quanto será que tem de dinheiro ali, hein? Bastante, né, gente? Pelo que eu vi, eu ia 5 mil reais! Será que as notas são verdadeiras? Tem nota de seisão? É nota de cem reais, não é nota de brincadeira, não é cenográfica, não é cenográfica, né? E aqui, de vez em quando, os caras usam um montão de dinheiro, mas é tudo cenográfico, né? Eu fiquei com a pulga atrás da orelha, Jasson? Por que, Júlia? Não, porque o pessoal recebe dinheiro, fala que o dinheiro é sujo, ué! Que isso, gente, dinheiro sujo, o que seria você receber dinheiro sujo? Se ele sabe a origem do dinheiro, era sujo, por que que aceitou? Por que que aceitou? É? E agora tá lá amassando dinheiro, o que que ele fez? Ou de quem é esse dinheiro? Tá muito mal explicado esse vídeo aí. É, eu acho que seria meio ingênuo. Eu sei que causou na internet, né, gente? Que isso? Seria meio ingênuo pensar que ele tava falando da sujeira física mesmo. Ele mesmo apagou o vídeo, porque os stories ficam 24 horas e somem. Ele postou e logo em seguida apagou. Acho que ele se arrependeu de ter postado. Porque, primeiro, como eu falei, rasgar dinheiro é crime. Amassar até então, não. Mas traz aí uma conotação de falta de respeito. E ele mesmo falando que o dinheiro é sujo. Então, acho que ele pensou que esse vídeo aí, talvez, pudesse trazer problema. Não sei, só sei que chocou todo mundo na internet isso aí. E a gente continua acompanhando o caso. É. Eu fiquei tão triste, sabe? Porque a gente da vida é cheia de boleto pra pagar. Ah, não tem uns 10 anos pra completar o boleto da água. E o cara joga o dinheiro e fala... E o cara amassando o dinheiro? Tanta gente com boleto, tanta gente passando fome nesse país, gente. É uma falta de respeito. Você nunca viu aquele ditado que fala o seguinte, Judite? Deus não dá asa à cobra? Graças a Deus. Se desce... Ajude de vez em quando, põe umas asinhas aqui, né, Jastro? O Márcio nunca consegui voar foi a hora que eu fui lá pra ilha do mel. Te penduraram no drone, Judite? Lá no forte, lá e ó... Olha só, esta semana a gente falou por aqui no programa que após Mayara ir à live do Fernando, ela fez uma postagem declarando, né? Você lembra, né, Judite? É começar agora e fazer um novo fim. É. Indigmático, né? A gente falou isso antes de ontem. E falamos que ia trazer ontem pro programa, mas não deu tempo, então a gente tá trazendo hoje. Porque a gente promete, a gente cumpre, né? Depende. Nós mostramos aqui as imagens da Mayara na live do Fernando. Você lembra, né? Sim. Aquela foto dela e depois ela lá no ônibus, todo mundo lembra. Sentadinha no ônibus vendo o celular. O que que os fãs pensaram, Jastro? A informação vai ter volta do casal Mato. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi dessa vez que eles voltaram ainda. Ah, e o que que aconteceu, gente? Só que depois disso, ela publicou esse texto enigmático. Vamos ver o post de novo, só pra gente tentar entender o que que ela quis dizer com isso. Mostra o post aí. Olha o que que a Mayara postou, Jastro. O que o Jastro disse. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Essa frase já é bem manjada, né? Eu já ouviu várias vezes. Sim. Alta gênesis. Mas o que que ela... Alta gênesis. As pessoas acharam que é uma indireta pro ex. Que é uma indireta pro ex. Que é uma indireta pro ex. Recomeçar e vamos fazer um novo fim. Fica um dano indiretinho. Agora é o seguinte, nós vamos ver algumas postagens da Mayara essa semana. Pra gente tentar entender melhor o que que tá passando na cabeça da Mayara. No stories e no feed, né? Vamos ver, olha só. O que que tá escrito lá, Júlio? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Ué, sou grato. Sinto muito. Sinto muito, me perdoe, eu sou grato. Sinto muito por quê, me perdoe pelo quê e agrato pelo quê. Do que que ela tá falando, gente? Agora lê essa pra gente, Jastro. Olha lá, Jastro. Ah, um dia uma cigana leu. Ah, cigana leu o meu destino. Eu sonhei. Falou que o destino do meu coração. Um dia uma cigana leu a minha mão. Falou que o destino do meu coração... Daria muitas voltas. Daria muitas voltas. Mas ia encontrar você. Triple X. Cigana desgranuenta. Por que você me iludiu? É indireta pro Fernando, né, gente? Só pode ser. Eu acho que é direta mesmo, né? Eu acho que é direta mesmo. Aí, eu e a Judite, a gente foi lá dar uma olhadinha nos stories do Fernando. Tá. Olha o que que tinha. Vamos ver. Ah... Vamos ver, vamos ver. Um vídeo, um vídeo, um vídeo. Víde, vídeo, vídeo. É. É um vídeo? Vamos rodar já. Vai rodar o vídeo com áudio? Vai rodar. Vai rodar o vídeo com áudio? É. É. É o que o Fernando postou no story dele, né? Que a gente vai ver lá. Isso. Na verdade, a gente até pode tirar esse GC aí, porque ele fez uma legendinha. Voltaram, 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 voltaram. No final de tudo, vocês vão contar. Voltaram, voltaram, voltaram. Não voltaram nada. Atenção. Vai entrar o vídeo que tava no stories do Fernando. Agora já sumiu, não tá mais. Roda. Calma, vamos ver, ó. Tira o GC pra gente ver o que tá escrito ali. Tira o GC pra gente ver o que tá escrito ali. Então, no comecinho ali, tá lançando essa nova música e marcou o Maiara Maraíza. Ou seja, as parcerias, pelo menos profissionais, pelo jeito, vão continuar, né? Como cabelo e burra. Ou amizade, sei lá. Eu acho que voltam. É difícil, né? Quando você se separa, mas assim, ter uma outra relação é complicado, porque você acaba no fim encontrando a pessoa, vendo a pessoa e os sentimentos vêm a... Tona, né? Os sentimentos afloram. 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 Ai, mas já encheu, né, Jasson? Pode ser. Casal máfia aí. Chega de casal máfia. Chega, chega, chega. Melhor ouvir o que o Vanderlei tem pra falhar, né, gente? Falhar, vai falar aí. Pra falar, porque ele vai falar de saúde. E é de coisa boa que a gente quer falar aqui nesse programa. Então, que tal a gente falar do ômega 3? Ômega 3 para o nosso corpo, gente. Previna infarto, derrame. Dá mais disposição, melhora a circulação. Mas eu quero saber, Vanderlei, o seguinte. Se tem promoção. Se não, não quero nem papo com você. Quero promoção, mas é boa, uma capricha. Eu vou embora. Não, Vanderlei, não. Não, Vanderlei. Tem promoção, sim, é claro. Todo dia tem promoção. Agora tem muita gente que ouve, que vê a gente falar do ômega 3 e fica naquela... Mas não tô sentindo nada, não tô sentindo nada. O infarto, muitas vezes ele vem sem a pessoa sentir nada, né? Ele vem fulminante. O ômega 3, ele não é pra quando você tá sentindo. Aí o tratamento já é mais específico. O ômega 3, o nosso corpo necessita. Atenção. Se você tá assistindo agora, fica um tempo sentado, sentada. Começa a doer as pernas, tem que levantar, tem que movimentar. Você fica em pé, daqui a pouco... Repare, o pessoal que fica em fila de banco, fila de lotérica, daqui a pouco... Não consegue ficar parado, daqui a pouco tá se mexendo. Circulação, o sangue vai parando. O coração, ele tem que bombear o sangue até a sola do pé, até o dedão do pé e voltar. E muitas vezes, quando tá entupindo ali, o mau colesterol tá tomando conta, exige um esforço maior do coração. E aí as veias começam a se dilatar, começa a causar um entupimento, começa a surgir varizes e varicoses, e aí a coisa desanda. A memória começa a falhar. Não deixe isso acontecer. Liga agora, começa o tratamento com o ômega 3 NatuClean. É o mais concentrado que tem. Tratamento com quatro potes, quatro parcelinhas, é o kit econômico. E aí você pode aproveitar e levar a preço de custo o kit com a vitamina D. Preço de custo, a vitamina D é uma combinação ideal. 3, 2, 5, 1, 16, 15. Obrigada, Vanderlei. Um ótimo final de semana pra você. E você que tá em casa, aproveita essa sexta-feira pra ligar agora. 3, 2, 5, 1, 16, 15. Judite, de quem que é esse número? 3, 2, 5, 1, 16, 15. Só pode ser da NatuClean, NatuClean. É bom pra você, é bom pra mim. Valeu, Vanderlei. Tudo bem, você é brasileira. Vandi, não esqueça de mim, Vandi. Não esquece da gente, Vanderlei. O que você quis dizer? Acabou a nossa cartilã. Acabou a cartilã dela. Acabou a nossa cartilã. Quem não chora, não mama, bebê. Tem que cuidar das articulações. Sim, meu rabo tem 455 mil aços. Muito bom. Eita, Judite. Então é o seguinte, pra você que quer dar umas boas risadas, amanhã na pedreira temos o... Na pedreira é o Paulo Emílio, né? Sim. Paulo Emílio. Temos o grande humorista curitibano Diogo Portugal, que vai fazer um show no Planeta Drive-In. Ele mandou um recado pra nós, inclusive. Vamos ver. Opa, vamos ver. Olá, pessoal da Hora da Venenosa. Um beijo. Cobra Judite, Cecília, Jasson. Eu tô aqui, Diogo Portugal, hoje pra convidar todo mundo pro meu novo show de stand-up, que vai acontecer no formato Drive-In, no Planeta Drive-In, aqui na pedreira Paulo Emílio. Vai ser esse sábado, dia 29, às 22 horas. E eu espero todo mundo lá, hein, pessoal? O show tá muito legal, tá interativo. Eu coloco a plateia de forma virtual. É o Fake Live Show, é o nome do show. Tem muita novidade. E eu espero todo mundo lá. Apareçam, né, porque o show é solo, que vocês vão deixar sozinhos, né? Valeu, Hora da Venenosa. Tamo junto. Boa, Diogo! Que lindo! Que talento esse menino, né, gente? O Diogo é muito engraçado. O Diogo é bom. O espetáculo Fake Live, né, com o Diogo. Portugal vai ser amanhã, então, a partir das 10h15, no Planeta Drive-In, Curitiba, né, implantado ali na pedreira Paulo Lemis. Que, aliás, o espaço é maravilhoso, o lugar é maravilhoso. Vale a pena você conferir. Eu já estive lá. Eu já estive lá como espectador, né? Eu estive lá, inclusive, apresentando também um evento. Sim. Do Dia do Mídio, aqui da RIC Record TV e tal. É muito... Você sabe que, mesmo sendo na pedreira, e as pessoas estando no carro, você consegue sentir a energia. Nossa, muito bom! Nossa, eu comecei com o pessoal, quando fui apresentar o Ivedo da RIC, o pessoal buzinou e tal. Teve uma interação muito legal. Público curitibano, viu, Diogo? Fica tranquilo. Já melhorou muito, viu? Vamos buzinar muito pra você. Isso aí. Vamos mesmo. Tudo bem. Curitibanos adoram o Diogo, né? Ah, adoram. Ele faz sucesso aqui. É, lá que é em Curitiba e lá naquele outro país, né? Qual, Giudinho? Portugal. Por quê? Por que Portugal? É por causa do Diogo, Portugal. Ó, deixa eu falar rapidamente, viu? Os ingressos vendidos antecipadamente estão disponíveis no site do planetadriving.com, tá? Planetadriving.com. Vale a pena, né? Vale a pena. Vale a pena você passar aí momentos muito divertidos com o Diogo em Portugal. Ele é maravilhoso. Agora é o seguinte, se você pensa que só jovens gostam de videogame, você tá enganado. O quê? É, verdade. Você gosta de videogame? Eu gosto, eu gosto. Eu também gosto. Vamos jogar Super Mario amanhã? Eu gostava de jogar Super Mônica. Super Mônica? Mônica. 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 Eu jogava Pac-Man. Esse é antigo. Eu sou da época do Pac-Man. 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 Meu Deus, que vergonha de vocês dois, cara. O último videogame que eu joguei foi Pac-Man. Eu adoro Pac-Man. Meu Deus, que vergonha. É vergonha, não é moderno isso? Um gosta de jogar bom, né? Pac-Man. Não é problema, né, Jorge? Eu fui descobrir quem foi que deu sumiço no meu atalho. Foi. Eu sou da época do Pac-Man. Essa é a voz atual. Olha só, quem revelou que é louco pelos jogos eletrônicos é o Antônio Fagundi, se sabe. É verdade, gente. O grande ator Antônio Fagundi. Olha a foto dele aí, gente. Ele está no auge dos seus 71 anos e revelou o mesmo que adora jogar videogame. E ainda mais, gente, ele levou o filho para o mesmo caminho. Vamos ver a entrevista que ele faz essa revelação. Ele mesmo vai contar isso pra gente. Olha só. Sou Antônio Fagundi e eu gosto de videogame. Eu jogo God of War, Uncharted, Tomb Raider, Call of Duty, um monte. E eu que introduzi o Bruno nessa história. É, eu sou filho dele e ele que me viciou. Eu vou pra casa dele jogar o videogame dele. Porque eu, na minha casa, não tenho. Mas aí tem um negócio pra falar do videogame. Eu gosto muito de ler também. E eu acho que se você joga muito videogame, você não consegue ler depois. Então o legal é dar uma equilibrada. Eu agora consegui. Tá ótimo. De vez em quando eu jogo videogame e continuo lendo muito. E teatro também eu gosto. Ah, igual teatro. Legal. Dica do Fagundi, hein? Equilibrar. Joga um pouco de videogame, lê um pouco, gosta de teatro. Não pode esquecer. Tudo que é demais não presta, né, gente? É exagero. Tem que ter equilíbrio. Tem gente que é meio viciadinho, né? Porque o videogame vicia, né, gente? Tem gente que é meio viciadinho, né? Ah, Chico, esse jogo você tá jogando aí é antigo, Chico. Muito antigo esse. Você me lembra fliperama. Eu nunca joguei esse jogo. É, o Atari. Ai, eu gostava de fliperama. Eu gosto daqueles assim, de apertar do lado. É, gosto daqueles de apertar. Nossa, quando eu era office... Como é que chama aquele? Bimbol. Bimbol. Bimbol? Bimbol, eu gosto do Pac-Man. Quando eu era office boy, eu corria nos bancos, nos cartórios pra fazer tudo ligeirinho pra sobrar meia hora. Tô pedindo ligeirinho pra sobrar meia hora. Ali na rua 15, né? Só agora eu tô contando isso pros patrões. Agora tudo bem, né? Você já tá aí outra, né, Jássio? Mas é o seguinte, tudo na vida com equilíbrio, né, Jássio? Primeira compriminação. Quando sobrava o tempo, ok, tá tudo. Sempre teve responsabilidade. Que fique bem claro. Mas assim, tudo na vida com equilíbrio, né, gente? Tudo que é demais não pode. Sim. Pode jogar videogame, mas com equilíbrio que fica tudo certo. Olha a velha, hoje ela tá que tá... Não é, Júdi. Tudo verdinho. Você tá bonita hoje, hein? Verdinho e natureza. Deu tempo de se arrumar hoje? Deu tempo, ó, Júdi. Tô bonita. Gostou do meu look? Você gostou do look da Júdi? Você quer que seja sincera ou quer que seja mentira? Tá lindo, meu look. Se falha é verdade. Meu Deus, parece que veio da academia pra fazer manhã. Quer o quê? Da academia? Claro que não, bacana. Que tipo, hein? Olha ela inteira agora. Olha ela inteira. Que tipo de atleta? Presta atenção nela inteira agora, olha lá. É. Um tom, um tom surtom. Como é que é? Tom surtom. Tom surtom. Tom sobre tom. Tom sobre tom. Olha, olha. Mostra ela lá. Mostra meu look aqui, Matheus. Mostra, Matheus. Ela lá. Vai. Aqui, meu look. Adriana, olha o look dela lá, ó. Deixa eu ver. Olha que bonita que ela tá. Tá lindo, meu look. Olha aqui, meu look. Meu Deus. Vai pro exército. Vai pro exército. Ai, Júdi, você vai ter contato também, viu? Ah, que dia. Ah, só me dá oportunidade, né, já. Tá bom, chega de oportunidade também. Já mostrou tudo. Vamos falar agora de um assunto sério. Eu quero falar com você que tá assistindo Hora da Venenosa nesse momento. Você que, de repente, tá com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo. Você está com as parcelas em atraso? Comprou um, pagou dois. A Nacional G3 reduz a parcela na hora, sem ação judicial. A Nacional G3 é uma empresa que atua há mais de 10 anos em redução de parcelas de financiamento de veículos. E garante a redução das suas parcelas até 80% na hora. Você já paga a próxima parcela com valor reduzido. É isso mesmo. E o melhor, não cobra valores à vista. Você pagará apenas o valor da sua parcela reduzida e nada mais. Não é revisional. A Nacional G3 não utiliza procedimentos judiciais. Então, sabe o que você tem que fazer? Entre em contato agora pelo 0800-888-3211 e agende o seu horário sem compromisso. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Siga a Nacional G3 nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. E agende um horário agora pelo telefone 0800-888-3211. Como eu falei, não é revisional. É Nacional G3. É tudo de bom, hein, gente? Vale a pena. Que maravilha, Cissa. É legal, né? Nacional G3. É bom pra mim? É bom pra vocês. Boa, Judy. Adorei. Como sempre, muito criativa. Muito obrigada, Jasson. Essa minha amiga é sempre muito criativa. Muito obrigada. Olha, hoje a temperatura até que tá legal, né? Pelo menos aqui em Curitiba. Tá gostoso hoje. Adoro calor. E vai esquentar mais, hein? Vai, né? Final de semana vai ferver. Eu ouvi falar que diz que é capaz de chegar a 28, 30 graus. 30 graus, eu acho. 31? É, mais de 30 graus. Mas eu tô com medo, diz que no 7 de setembro vai nevar, né? Será? Será? Tem que fazer 31 graus domingo e 7 de setembro neve? Coitada da minha irmã, não vai poder no desfile. Mas o que que é isso, Judy? Porque canhão não funciona no inverno. Judith? Quem que você tá falando da tua irmã? Tá falando da irmã dela que não vai no desfile 7 de setembro. Ela é uma... Aquela... Anaconda. Anaconda? Ela comeu um boi esses dias. Anaconda com a minha irmã. Bom, mas é o seguinte, né? Então, essa semana a gente tá com o tempo um pouco mais quente e tal, tudo mais. Eu adoro. Agora, a gente vai trazer uma história aí do filho de um jogador famoso. Ih, vou sair. Não fui eu, hein? Porque é o seguinte... Hã? Não fui eu que trouxe essa matéria. Não foi? Não tem nada a ver comigo. Pois é. É... Pode assumir a minha irmã pra você. Mas é o seguinte, você vai mostrar as imagens mesmo, né? Não é, você tá no jornal, tem que mostrar. Vai mostrar? O Anaca mandou pôr isso no jornal? Nós somos jornalistas. É, nós temos um compromisso com a... O negócio é o seguinte, parece que ele não tá sentindo, não sentiu pelo menos tanto frio assim, né? A gente tá falando aqui, eu tô falando aqui do Alexandre Mortágua, que é filho do Edmundo, como eu disse. Sim. E aí com a Cristina Mortágua. É isso, né? Isso. Isso mesmo. Bom, é o seguinte, o que que ele fez? Ele publicou fotos, assim, peladão? Peladão. Como veio ao mundo? Como veio ao mundo. Peladinha. E a assanhada da Judite, que falou assim, essa matéria tem que entrar no programa. Sim. A assanhada da Judite quer mostrar o bumbum, gente. Deixa eu perguntar, peraí. Nesse momento a gente precisa ir pra câmera alta. Câmara alta. Câmara alta. É, nós precisamos da opinião aqui nesse momento, o julgamento tem que ser em plenário. Plenário. Em plenário. O plenário é que decide. Sim. Se entra a foto do Peladão ou não? Se entra a foto do Peladão ou não entra. Então quem vai votar é o Bang, o Paulinho e o Matheus. Eu sou relatora. Mostramos a foto do Alexandre Mortágua ou não? Mostra não. Olha, dizem que ele tirou foto de frente e de costas. Aí ele apagou minutos depois. Agora eu vou fazer o seguinte, então. Se a gente não mostrar o Matheus, a gente não vai mostrar a nossa musa também que vai ter uma foto parecida. É, o negócio é o seguinte. A gente vai primeiro mostrar o Alexandre Mortágua que ele tirou foto de frente, Peladão, e de costas pela dama. Ele apagou, tem só a foto de costas. Mas tem foto de bonitona também? Se a gente mostrar a foto do Alexandre, a gente mostra a foto da Paola Oliveira logo na frente. Se não, não tem. O que vocês acham? O que vocês acham? Sim ou não? É negociação. Tem três fotos dela. Sim ou não? Sim. 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 Então, gente, a nossa... Tem uma foto dele. E cinco dela. E três da Paola? Cinco dela. Está aprovado? Aprovado. Ah, aqueles que permaneçam estão aprovados. Não é justo que nós estamos em minoria aqui, né? Eu sou uma ótima advogada. Mas é o seguinte, essa foto, minutos depois, ele apagou. Porém, a nossa cobra, a Judite, que não perde nada, conseguiu a foto do rapaz pelado sim. Vamos ver. Peladão. Olha. Mas olha. Ô, a edição colocou a fotinho da Judite em cima. Ah, a Judite não pode ver uma bunda. Olha lá, ele estava peladão, peladão, gente. Cinco equinha sem nada. A Judite não pode ver uma bunda que cola. Judite, só estou com uma dúvida. As fotos da Paola Oliveira também estão com a sua carinha na ponta? Ah, isso não é comigo aí, com o nosso diretor, não. Não é justo, né? A foto do homem, então, não é da mulher, não. Hein? Enfim. Sanchi, sanchi, mei. As fotos da Paola Oliveira estão com a carinha do Naka? Não, não. As fotos da Paola Oliveira estão com a carinha do Naka. A do Alexandre está com a carinha da Judite, a da Paola está com a carinha do Naka. Será? Boa, hein? Eu acho que é uma boa solução. Olha lá, gente, o que que deu a louca nele, né, gente? Foi lá pra foto peladão, pra... Você imaginou se a onda pega e ficar tirando foto pelado? Meu Deus! Ah, que coisa feia. Pois é. Peladão. Eu queria ver uma do Bang. Não ia dar tempo, não ia dar, porque a câmera é muito pequena. Não, do Bang não dava pra mostrar. Tinha que ser uma câmera aquelas de cinema, que são enormes, por exemplo. Tá bom, chega, chega. Chega, chega, chega. Chega da foto do... Chega, chega, chega. E falando em bumbum... Você não faz mais isso. Tá bom, tá bom. Não faz, sabe aí. Pai, como é que é? Que isso? Que coisa feia. Isso aqui é um programa de fofoca? Que coisa feia. Você não faz mais isso. Tá bom, bebê. Olha, e falando em bumbum, quem chamou a atenção mais uma vez com essa parte do corpo... Essa eu não vou ver. ... foi a nossa... Agora sim. Não vou ver, não. Hã? Eu e Clarex, agora, recusamos a assistir o pirâmide. Olha, você se comporte, seu Jasco. Já dormiu no sofá essa semana, hein? É verdade. Vou mostrar a Paola Oliveira, tá? Ok, mas o Jasco que se comporte. É verdade. É que ontem foi quinta-feira, famoso dia do TBT. E a Paola Oliveira relembrou um dos seus ensaios, né? Aquelas fotos maravilhosas, no mar, nas redes sociais. Vamos ver a foto da Paola Oliveira, então, na praia. Tá aí, Paola Oliveira. Cadê a carinha da Judite no bumbum da Paola? Mas a Paola tá de biquíni, tá de biquíni, tá de biquíni. Ah, mas tudo bem, né, gente? Pacha lá em casa, pacha. Que coisa. Tira o GC aí, cara. Tira o GC aí, tira o GC. Não, deixa o GC aí. Tão muito assaniado, Júlia. Tão muito legal. Quero deixar bem claro que foi o Bangui, tô atendendo aqui, é um pedido do Bangui, tá? Isso. Quero deixar claro isso, tá? É verdade. O Bangui não apanha da mulher, mas ele apanha das cunhadas. O Bangui, em casa, ele manda. É verdade. Não sei o que o Bangui tem, que as cunhadas que ficam de olho nele, mas... Tão atendendo aqui a um pedido do Bangui. Nossa, não tem que ver. Chega dessa foto da Paola, vamos para a próxima. Tem senulite ali, eu tô vendo senulite ali. Ih, Júlia, para de ser invejosa, né? Senulite, hein, Paola? Mas é o seguinte, mostramos a primeira foto. Agora a gente vai lembrar de outros momentos, onde o bumbum da Paola roubou a cena. Inclusive, há cinco anos virou assunto nacional. Aliás, todo mundo falou dessa cena, que foi na minissérie Felizes para Sempre, quando ela fazia aquela personagem, a Dani Bond, e surge de fio dental na varanda da cobertura. Olha lá, ó. Mas a gente observa que a foto ali tá com retoque e sem retoque, né? Sim. Sem querer ser recalcada, porque a Paola Oliveira tá maravilhosa nas duas, né, gente? Ao medo. Ao medo. Ao medo. Ao medo. Mostra o Jasson aqui. Jasson, a foto da Paola aqui, ó. Ah, eu já vi. Porquê se violando, eu tô olhando pro violão. É, tá olhando pro violão. Olha aqui, Jasson, a foto da Paola tá aqui, ó. Não, eu já vi. Não tá cheirando bem isso aqui. Não tá cheirando bem. Mostra aqui, Paulico, o Jasson, pra onde é que ele tá. A foto aqui, Jasson. É esquisito aqui. Já viu? Já. Bom, aí teve um outro momento, tá, gente? Que o jumbum da Paola também virou notícia. Que foi durante a gravação das cenas da Vivi Guedes, na novela Dona do Pedaço, que ela fazia par romântico com o chiclete, vocês lembram? Lembro. Agora, essa cena que a gente vai mostrar é diferente, tá, gente? Essas fotos, porque ela foi criticada por deixar as celulites à mostra. Vamos ver as fotos, olha lá, ó. Tá vendo que aparece? Olha que diferença. E grande coisa, gente, com celulite ou sem celulite. Gente, a Paola é maravilhosa, né? Mas ela tava mais gorda aí. Tava um pouquinho mais acima do peso, mas continua linda. Para de ser invejosa. Tava gorda. Que diz que quem não gosta de celulite é mulher. É, exatamente. Só que é o seguinte, a Paola negou, gente, que ela tenha sido convidada com a divulgação das imagens. Na época, olha só o comentário da Paola sobre essas fotos. Eu achei, assim, de uma inteligência e de uma maturidade. Ela escreveu assim, cena é cena, foto é foto. Tudo é diferente. Eu estava completamente disponível para as câmeras e não para os paparazzis, tá? Mas tudo está bem em mim. Me achei linda, maravilhosa. Não tenho pretensão nenhuma de ser perfeita. Só de ser feliz. Meu Deus, hein? Tudo bem? Eu concordo com ela, né? Cena é cena e Rubinho é Rubinho. É. Que mulher não tem celulite, né, gente? Você é muito velha. Que mulher é o quê? Que mulher não tem celulite? É bom a gente ver uma deusa, uma musa como a Paola Oliveira, numa foto mais normal, para a gente se sentir mais normal, porque a mídia expõe demais, uma beleza inatingível. Então é legal ver esse tipo de foto para a gente ver que até celebridades maravilhosas tem lá uma estriazinha aqui, uma celulitezinha ali. Uma plena casadinha, gente. Não é verdade? Agora eu posso só entender. Por que elas estão mostrando esses peladões? Porque o pelado saiu e depois a Paola mostrou o bundão. E tinha uma frase antiga, dita em 1945, que dizia. Celular e celulite, todo bundão tem. Boa, Judite. Chega de mostrar os pelados, então. Chega, chega, chega. Vamos falar de coisa boa também. Olha, amanhã vai ter live da bunda da bunda. Não! Da bunda do programa. Opa, chega de falar, gente. Agora mudou. Agora não é mais bunda, agora é banda. Você estava indo tão bem do... Estava indo bem já, senhor. Estava indo bem. Estava indo na curva. Ai, Juliana. Errou. Vai estar valendo. Vai ter live da banda Dr. Smith. Opa! A banda escuritibana Dr. Smith. E o vocalista Paulo Serqueira faz um convite pra gente agora. Vamos ver, vamos ver. A banda Dr. Smith tem um convite pra você. Live Rock in Rio Jardine. É uma ação para voltarmos os olhos e nos sensibilizar com a situação crítica que os músicos estão vivendo. Muitos estão sem trabalhar há mais de seis meses. Então vem com a gente. Sábado, dia 29 de agosto, a partir das quatro da tarde, live Rock in Rio Jardine. No YouTube da banda Dr. Smith. Lá no nosso canal, ok? Espero vocês. Um abraço. Show! Obrigada, Paulo, pelo recadinho exclusivo aqui pra Venenosa. Ó, gente, não percam. Amanhã, a partir das quatro horas da tarde, então tem live da banda curitibana maravilhosa, que a gente é fã. Doutor Smith, no YouTube da banda. Paulo Serqueira, com você. Muita gente, muita gente precisando, inclusive, né? Sim, é verdade. De ajuda. Claro. Pessoal do backstage, né? E a gente tem que prestigiar o nosso povo daqui, né? Curitiba, Paraná, né? Os paranaenses que merecem todo o nosso prestígio. E tem muita gente boa aqui, hein, gente? Sabadão, quatro da tarde, você liga ali na live, em casa, tranquilão, né? Curte um som, relaxa, sua família, tranquilo. Dá até pra... Eu, felizmente, saudades também. Mas segura aí, que daqui a pouquinho tem mais doutor Smith pra gente. Sério? Tem surpresa do doutor Smith aqui no programa. Ó, atenção, povo, doutor Smith, tem surpresa aí. Segura aí, porque agora a Sibeli já tá aqui, toda linda, poderosa. Essa mulher é demais, né? E o recadinho é o seguinte, pra você que quer emagrecer com saúde, a Actinute pode ajudar, né, Sibeli? Exatamente. Conta esse segredinho pra gente. Seja bem-vinda. Boa tarde, Cisa. Boa tarde a todos, boa tarde a você. É isso mesmo, gente. Presta atenção, você que quer emagrecer. Você sabia que o dia internacional de enfiar o pé na jaca, o final de semana, o sábado? Então, se você já tá acima do peso, você tem que tomar uma atitude. Tá aqui o Actinute, reconhecido como o melhor emagrecedor do Brasil. Não sei o que digo não, tem troféu aqui, ó. Esse troféu é reconhecido, onde foi reconhecido o Actinute como o melhor emagrecedor do Brasil. Totalmente natural. E olha, o Actinute é realmente o emagrecedor das celebridades, como você vê aí, a jurada do Raul Gil, a Luana Monalisa. Mas é também da celebridade como você, que é a grande celebridade da sua casa, a rainha dessa sua casa aí, né? Vamos mostrar, então, um resultado real, de uma mulher real como você, como eu, que é o da Vera. Olha só a Vera. Essa estrela de verdade, da sua casa, do seu bairro, da sua família, perdeu 11 quilos com o Actinute. Em um mês, você perde até 8, só que ela foi até mais. Ela perdeu 11 quilos. Olha o resultado dela. A gente deixa na tela pra você perceber que ela não tem mais aquela papada. Ela não tem mais aquele rosto redondão. Até mudou o formato do rosto dela. E as manguinhas de fora, que toda mulher gosta, tá aí também. Olha só a manga dela. Tirou. Não quer mais usar manga. Quer ficar de manguinha de fora, linda, maravilhosa. E você também pode chegar lá. Pra isso, eu vou fazer uma super promoção hoje. Sabe qual é, Cissa? Presta atenção que vai ser assim, olha. Eu vou... Opa! Eu vou dobrar tudo. Opa, opa, opa. Hoje, eu vou dobrar tudo o que você comprar. Se você comprar 2, vai 4 na sua casa. Se você comprar 4, vai 8 na sua casa. E tem mais uma coisa. Sabe o que, Cissa? Se na hora que chegar o motoboy lá, aparecer este selo aqui, presta atenção, você receber o Actinutri com este selo aqui, você ganha mais um mês de tratamento. Um mês se receber este selo. Tudo dobrado e pode ganhar mais um mês pelo 0800-770-1510. 0800-770-1510. É chuva da legenda! E hoje é sexta-feira! Isso! Uau! Hoje é dia do nosso cantinho da saudade aqui na Benenosa, né? Então, o que você separou pra nós? Hoje, claro, a gente falou de essa banda coritibana que todo mundo ama, que é o Dr. Smith. É. E a gente vai matar a saudade com eles. Com eles? Com uma música da banda Credence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? Nossa, Jude! Então, a gente vai escutar um som da banda Credence, tocada pelo Dr. Smith, é isso? Você separou, é isso? Eu separei agora! Ah, é? Que vai ter live amanhã? Então, vamos ver, gente! Vamos ver essa banda maravilhosa aqui de Curitiba! Matando saudade do Cruyff e com o Dr. Smith! Isso! Eu sou! Eu sou! Seguinte, daqui a pouco a gente volta aqui na Hora da Venenosa. Vamos mostrar pra você a milionária coleção de relógios do apresentador Faltor, que gosta do relógio, tô doido pra ver. Já, já, aqui na Venenosa, vamos curtir mais um pouquinho do vídeo, vai. Estamos de volta com a Hora da Venenosa. Sempre com muita animação. Hoje aqui no clima do Dr. Smith, já curtimos o Creedence, essa banda, essa banda boa. Legal. Mas agora é hora de mandar beijinho e eu quero mandar aqui pros nossos, beijos pros nossos telespectadores. Eu quero começar aqui com a nossa querida Deise Cleia Montana, que enviou inclusive um vídeo da Cachorrinha Judite, que é fã sua, viu Judite? Ih, minha chará Judite. A Cachorrinha se chama Judite e é fã da Judite. Quer ver? Vamos ver. Vamos. 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 O que é isso? O que é isso? Um beijo pra Judite. Beijo, Judite. Beijo, Judite. Mas tem mais beijinhos? Vai beijinho pra Marciele, lá de Campo Largo e pra filhinha dela de dois aninhos. Tem beijo também pra Janete do Santa Cândida, que não perde um programa Hora da Menhora. Pra Carla Moraes, Cauã, Cauê lá de Campo Largo, Agrígio Laurindo, que é o marido da Azuleica. E vai um beijo especial também. Agora escutem isso. Vou mandar um beijo especial agora pra Beatriz Souza Nascimento. Bia, Bia, Bia. Ela fez um vídeo especial aqui pra turma da Venenosa. Nós vamos pensar se nós vamos atender o pedido dela. Vila! Não vamos mostrar já esse pedido, não. Não? Não. Temos um pedido, a Bia. Gravou, a gente tá pensando. Mas algo que compromete a... Então. Gente? Depois a gente mostra. Talvez. O Nakamura tá pensando se ele vai autorizar a gente realizar o pedido da Bia ou não. Não depende de nós. O Naka que sabe. Tem mais beijo aí, por enquanto? Não tô sabendo nada. Vamos continuar com os beijos, então. Aqui é o seguinte, a Andréia. A Andréia é minha prima. Ah, beijos. A Fernanda tá fazendo aniversário. Que legal. Então, um beijo pra você, Fernanda, filha da Andréia. Abraço aí também pro Aristides Barbosa, pra Ivim, pra todo mundo. E é o seguinte, a Andréia e a Fernanda tão mandando um beijo, então, pra vocês assistirem. Ah, obrigada, queridas. Muito obrigada, Fernanda. Tá bom? A Vina e nós é uma grande família, né? E você que tá em casa faz parte. Beijos. Muito bem. Agora é o seguinte, chegou aquele momento... Não tem beijos da Judite aqui? Ah, tem beijos da Judite? É, ó. Meu Deus, desculpa, meu amor. Que isso? Beijos da Judite, fecha aqui na Judite. Vai, Judite, você. Beijo pra Lucilene Souza e também pra Isabelle, de Sete Aninhos, linda e maravilhosa. A Andresa Barros, a Silvana Rodrigues, a nossa querida Daniela e Portugal Costa, a Cris Massoterapeuta, a Vera Lúcia de Melo e também a Albertoni Rafa. Obrigada. Que legal. Beijo de toda a equipe da Venenosa pra todos vocês, tá, gente? Sentam-se muito amados por todos nós. Agora posso falar de fogo no feno? Fica à vontade, faz de conta que o problema... China, tem a trilha da fazenda aí pra gente entrar com gás. Porque tá chegando, gente. Ih, tá com gás? Não, 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 parou, parou, parou. Tá chegando, gente, a fazenda. E você está preparado para mais emoções, mais romances, mais conflitos? É terça, dia 8, 10 e meia da noite, estreia a fazenda 12, fogo no feno. Mas pra entrar em clima do reality, nós vamos lembrar agora, gente, de alguns penteados malucos. Ui, penteado? Que os peões usaram no programa, gente. Quem usa penteado maluco? O pessoal chega lá, dá doida neles e eles mudam completamente o visual. Vamos ver o que que aconteceu. Cuidado, a louca tá vindo. Ai, sai dali, doida. Quando a glória me estende, eu digo, nossa, que cabelo bonito. Eu fico me olhando, eu não acredito. Nossa, que cabelo bonito. Eu acho que as meninas, quando me vêm, dizem, nossa, que cabelo bonito. E até os meus amigos ficam incomodados. Nossa, que cabelo bonito. Eu despretei o meu cabelo. Eu faço tinta no meu cabelo. Eu me expresso no meu cabelo. Eu digo, eu sou com o meu cabelo. Você c... cabelo, né? Você pareceu um sanguíno. Quem deixou o moleque fazer isso? Só tirar um pouquinho daqui, ó. Ele falou, tá torto, hein, Marcão? Deixa eu ajeitar. Nossa, mano. Foi ridículo mesmo, velho. Imagina, no inverno, eu lavo uma vez por semana. Eu digo, eu acabei de levar fora do colchão assim. Pra não amassar. E durma sim, Pedro, não. E vai molhar seus cabelos. Água azul dura. Debaixo dos caracóis. O que que eu fui mexer nesse cabelo? Ah, adorei. Esse cabelo aí, deu certo dessa vez ou não? Denise vai escrever 50 tons de louro. Olha a minha forma de cabeleireiro no Brasil inteiro. Olha o que você tá falando comigo, gente. Negando cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa na massa do dobo O negão começa a gritar Ô, tu podia fazer um raio, negão. É, mas a gente tem alguém pra desenhar um raio aqui direito. Correto? Mais ou menos. O negão começa a gritar, pega Aí tá f***, hein? Ok, céu. Pink? Pink. Ficou top. Tá legal depois da terceira lavada. O único cabelo que não cai é o teu, né, negão? Cabelo bom lá, cabelo bom não cai. Aqui, só quem tem coragem pra mexer no cabelo é eu e Matheus. Ó, fiz o topete colorido. Depois fiz o cabelo inteiro branco. Depois fiz o moicano. Depois pintei o moicano de azul. Você mudou toda semana. O cabelo tá curto, mano. É, então se preparem porque logo, logo estreia aí a Fazenda 12, dia 8 de setembro. Não dá pra perder, né? Fogo no feno. Mas agora eu tenho um recadinho especial pra vocês de casa. Agora, mais do que nunca, é hora de ajudar quem mais precisa. Por isso, as 10 empresas que operam o transporte coletivo de Curitiba criaram uma linha solidária. Um ônibus especialmente preparado para transportar doações. Essa iniciativa atende ONGs, entidades sociais e grupos de amigo que tiverem uma grande quantidade de doações para realizar. Para agendar o transporte gratuito dessas grandes doações, você pode entrar em contato com o CETRANSP pelo telefone 413264-6767. Nas outras linhas, as empresas de ônibus transportam pessoas nesta solidariedade. Aqueça o coração. Vale a pena participar. Bacana, né? Bem legal, né, Jossa Judite? CETRANSP. Você gosta de ônibus, né? Eu gosto. A gente podia comprar um ganho, você é motorista, eu sou cobradeira. Você não lembra que eu cheguei de ônibus aqui no Balanço Geral? A gente podia fazer a linha venenosa. Ah, boa ideia. A hora que passar a pandemia, a gente faz. Mas a CELIA não pode ser cobradora. Não, porque você vai errar o troco. Ela errar o troco. Que erro troco, Jadine? Você deu uma boa ideia, Jadine. Que erro troco, mano. Ah, legal. Já imaginou a gente, a hora que passar a pandemia, fazer o busão da venenosa? Busão da venenosa! Ah, eu quero combi. Busão da venenosa. Kombi da venenosa. Aí a gente passa dos bairros, pegando as nossas expectativas. As expectadoras, as nossas amigas e vão almoçar pelos bairros. Eu quero combi da venenosa. O Jadine vai ficar muito feliz com essa ideia. Faz o busão do BG e a combi da venenosa. Busão do BG e a combi da venenosa. Não, não, não. Eu sonho é ter uma combi. Não! Eu quero combi. Você já estragou a ideia e estava tão bom. O Jadine ia até aceitar. Busão do BG e combi da venenosa. A gente fica de rosa, combi. E o busão do BG. Combi rosa? E o busão do BG. Busão da venenosa, eu quero combi. Vamos nesse teu orçamento? Alô, Jadine. Não, eu quero combi. Ele rejeitou a combi já. Então vamos arrumar um micro-ondes. Busão, isso, micro-ondes. Eu quero combi. Não insista nas coisas que não deram fome. Eu tenho sonho de ter uma combi ainda realizada. Mas vamos embora. Agora também nós não temos o que pagar o seu sonho. Você faz favor, economista, seu dinheiro e compre a sua combi. Se liga, cara. Não estraga a ideia dos outros. Com todo o carinho e com todo o respeito. Eu amo você. Vamos arrumar. Você sabe que combi é complicado. O combi pega fogo no motor. Pega fogo? É. É, mostramos ontem aqui no BG. Pega fogo. A não ser que a manutenção esteja em dia. Ah, mas é difícil, né? É. Tem muita gente que pega fogo atrás, né? Verdade. Não pode falar em pegar fogo atrás, que aí o negócio já descamba. Vamos pensar, vamos pensar. Vamos pensar, tá. Gente, amanhã no Planeta Drive-In, Piaz, acontece o super show Legado. Grupo de Pagode, que conta com a participação do cantor Rodriguinho. Cissa. É, isso mesmo, Jasson. Olha, pra você que ainda não comprou o ingresso, aproveite e entre no site planetadrivein.com e garanta o seu ingresso pra esse super show, gente. Lembrando também que o valor do ingresso é por carro, não por pessoa. Preste atenção nesse detalhe. Ou seja, você vai comprar um ingresso e pode levar até quatro pessoas por automóvel. Ainda mais, gente, pode ser parcelado em três vezes no cartão de crédito, né? Vamos curtir um pouco, então, agora desse show Legado. Agora eu tô ligado. Eu tô ligado no Legado, gente. Tô ligado no Legado. Tá ligado? Tô ligado no Legado. Tô ligado no Legado. Tô ligado no Legado. Tô ligado no Legado. Negrão, inventa qualquer desculpa Mas com essa maluca Você não vai ter paz Meu Deus Muito legal mesmo Ó, deixa eu dar um beijo aqui pra Vera Lúcia Tá assistindo a Venenosa, minha irmã Obrigada, né? Beijo pra você, Vera Vera tá assistindo a gente Tudo pessoal assistindo a gente A Laura Di também O Gui Viana também tá assistindo Laurinha Di Abraço pra você, Gui A Franciane A Franciane Todo mundo Todo mundo, legal, maravilha Ó, agora eu quero o Corações na Tela Por favor Por favor, Corações na Tela Isso, mais, mais, mais Corações na Tela Mas... Ah, que lindo É o seguinte Agora a gente vai falar de um casal Que é só amor nessa quarentena Vamos falar de Thaís Persosa E Michel Telor Ela que surpreendeu os fãs Após dar detalhes íntimos Da relação Com o cantor Isso mesmo, Jasson Olha só É o casal Margarina Aliás, é a família Margarina, né? A Thaís Persosa Ela respondeu no fã Como consegue conciliar aí os cuidados Com os filhos pequenos E a vida íntima, né? Porque com o filho fica mais complicado Aí, gente, ela foi muito elogiada Pela forma franca e respeitosa Que ela deu a resposta São vários posts Olha só o que a Thaís Persosa respondeu Vamos ver, ó, gente Ali a gente tá tendo as imagens da Thaís Com o Michel Telor Casal Margarina mesmo, né, gente? Como eles se dão bem Pelo menos aparentemente É o que eles passam pro público Mas eu acredito que seja um casal Que se entenda muito bem, né? E ela fala de boa, né? Fala de boa Agora a gente vai mostrar os posts Tá? Da Thaís com o Michel Telor Aliás, não temos os posts? Não Será? Peraí, calma 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 que sumiram os posts Outro dia ela falou o que mesmo? Outro dia ela... O que foi que ela falou? Do quê? Aqui na live dela lá com o Telor Ela falou um negócio meio quente, né? Sim, tá quente É E eles saíram lá de Porto Alegre E agora estão morando no Rio de Janeiro Sim, achou bom Sim, na Camura De retorno, na Camura Sumiram com os posts da Thaís Deixa pra amanhã Quer dizer, amanhã sábado Deixa pra segunda-feira Deixa pra segunda-feira Mas ela deu respostas quentes Deu, né? É, mas foi super sincera Se a gente achar os posts A gente te mostra hoje Senão vai ficar pra segunda-feira Porque agora você deu uma boa ideia Vamos falar da Mega Mania? Vamos falar da Mega Mania A Mega Mania Vai sortear no próximo domingo Prestem atenção no que eu vou falar Cem mil reais Cem mil reais, Kinga Só no quarto prêmio, tá? E ainda tem muito mais pra você Confira Olha aí a Mega Mania Chegando pra fazer a alegria geral No final do mês Compre seu título por apenas cinco reais E você pode ganhar Cem mil reais no quarto prêmio É isso aí São cinco mil reais No primeiro, segundo e terceiro prêmio E cem mil reais no quarto prêmio Cem mil pra fazer você muito mais feliz E ainda tem mais vinte sorteios de mil reais No giro premiado Comprando Mega Mania Filantropia premiável E cedendo o direito de resgate Você pode ajudar a associação dos amigos Do hospital de clínicas Realização, investe, capitalização E aí, você já comprou o seu título? Então faz o seguinte Corre que ainda dá tempo De garantir a sua Mega Mania Para concorrer no sorteio deste domingo Gente, não vai perder São cem mil reais É muito dinheiro Muito! E sabe quanto está o título, Judi? Quanto? Só cinco reais Ah, que isso, gente? Que isso? Você não pode perder essa chance, gente De ser o próximo ganhador E o melhor É que comprando a Mega Mania Você ainda ajuda o hospital de clínicas A salvar vidas Realização, investe, capitalização É Mega Mania! Mega Mania! Mega Mania! Mega Mania! Mega Mania! Mega Mania! Pode fazer a sua alegria Boa! Boa, Jaston! Adorei! A nossa alegria! A nossa alegria! Para a nossa alegria! Nossa, Judi Vem cá voando Que desafinada! Mega Mania para MASTRE NEGRI! Ai, Jesus! Minha mão! Isso aqui do repete, Jesus! Sabe o que eu me lembrei? Sim! Me lembrei naquele dia Que a Cisla quebrou os vidros Meu Deus! Foi de fácil! Mas você quebrou no começo Não, o Jaston trouxe o violão hoje Nós não vamos cantar mamadinha hoje? O tio Leonardo fez nós comprar todos os vidros Ei, Jaston! Você trouxe o violão Não vamos arrolar mamadinha? Não, não tenho medo Esse negócio de tocar o violão aí Por quê? Não, o pão! Aquele dia do programa Não deu nada Aquele dia lá Lá, quase que você levou a suspensão Hoje ela tá, ela tá assim, né? Tô com vontade de cantar Meu Deus! Tô com vontade de cantar Soltar minha voz Qual que era que você ia cantar? Eu queria cantar Bruna Marrone Ninguém deixa Será que é hoje? É, já falaram Hoje você vai ter que atender Ouvinte lá É Temos a postagem Vamos ver Vamos ver Michel Teló Aliás, Michel Teló não Thaís Fersosa O que ela falou sobre o Michel Teló Pode colocar o post Lê lá pra gente Jaston Rular Que sua vista é melhor que você Ai, não vou ler não Não vou ler não Às vezes quando acordamos Uma delícia de manhã Às vezes à tarde Quando as crianças pegam no sono É raro dormirem à tarde Mas às vezes acontece Às vezes à noite Em um banho de banheira Ou na cama mesmo Antes de dormir Depois de jantar Bater papo Ah, gostoso demais Amar Ser amada Uma benção de Deus Hoje à noite Se prepare Vou lhe usar Gente O casal Margarina O casal modão Pega Não é à toa Que Michel Teló Gravou Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Nossa, nossa Ai, se eu te pego Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não é? Porque olha Que os dois Ah, as crianças dormiram Os sertanejos são chegados, né? Porque lembra a Simone O marido também? Só falam dessas coisas Também tem a preocupação Que eles têm na vida É por isso que eu gosto De música sertanejo Ai, se eu te pego Queria ver se fosse igual nós, né? Muito bem, seu Michel Teló Se fosse igual a gente Um salário só no final do mês Pica de mim Pica de mim Pica de mim Olha essa casa Pica de mim Pica de mim Pica de mim Coisa boa Aliás, final de semana chegando, né? Pica de mim Fim do mês chegando Pica de mim Pica de mim Com moderação, né? Com moderação, Pica de mim, né, gente? Com moderação, Pica de mim Fim de semana e fim do mês Tem que cumprir as obrigações, viu? Sim, é verdade É? Só no fim do mês? Ah, você não entendeu Pica de mim O sinal que ela não está cumprindo as obrigações Bolhei, bolhei, gente Não sei o que os iguais estão falando Não sei Mostra aquele áudio pra ela, Sheila Que ela vai entender lá o áudio Qual áudio? Atenção, o áudio Não vai soltar o áudio dele Tomou banho Atenção Não, áudio Eu vou lhe usar Como é que é? Hoje à noite Se prepare Eu vou lhe usar Isso é cumprir a obrigação, filha Entendeu agora? Que medo Que medo nada É divertido Ah, não bote em coxa Não bote em coxa Muito bem Ó, o negócio é o seguinte Vocês têm coleção de alguma coisa? Eu não Não coleciono nada Não, não coleciono nada? Não Você sabe que eu tenho Eu gostaria de fazer Não faço Do quê? É porque eu não tenho coisão Mas eu gosto de relógio Relógio? Eu tenho uma coleção de pinico Olha, que legal Eu tenho uma coleção de pinico De pinico, Judi? É, comadre A gente fala comadre, né? Comadre Não, pinico é uma coisa Comadre é outra É porque lá em casa precisa muito São muitas cobras São muitas cobras? Muitas bundinhas pendendo Mas você não está só no teu cafofo individual agora? Você que pensa, né? Não, continua dividindo o cafofo? Em fim de semana você está fazendo aglomeração, né? É que final de semana eu tenho um trabalho Como é que seria? Filantrópico? Que chama, né? Com as cobras Eu levo alimento para elas, comentores Bom, tá bem então Tá bom Ó, o negócio é o seguinte Ó, eu fiz essa pergunta para vocês Porque é o seguinte Você sabe que tem filho que segue o pai, né? Sim Porque o fruto não cai longe do pé Do pé, né? Então é o caso do Faustão, né? Porque o Faustão adora O louquinho, meu O louco, meu Nossa, que imitação boa De novo O louco, meu Nossa senhora É o Faustão É o próprio, né? É o próprio O louco, meu Nossa senhora Faustão faz coleção de relógios E o filho dele está fazendo também Sim, famosa essa coleção de relógios aí do Faustão, né? O João Guilherme Silva Que é filho do apresentador Faustão, né, gente? Ele tem 16 anos E chamou a atenção dos seguidores Por estar com o relógio Olhem o preço Esse relógio que você está vendo aí Avaliado em 230 mil reais Num relógio Pra você ter uma ideia, gente Essa é uma peça da marca suíça O Demars Piguet O Demars Piguet Né? No modelo Royal Hockey Sabe o que é assim que fala? Não sei Com mostrador e pulseira azul Caríssimo, gente Mais de 200 mil reais Nossa senhora Esse relógio Ele é confeccionado em ouro rosê Né? E a pulseira em couro de crocodilo Muito chique Mas o Faustão Ele sempre falou publicamente Desse gosto dele Pelos relógios Se você ficou já impressionado Com o relógio do pequeno Faustinho É porque você não conhece A coleção do pai O Faustão é famoso Como eu falei Aí nós separamos alguns relógios Ele tem muito mais do que isso, gente Que o Faustão possui E vamos mostrar pra você agora Pode colocar na tela Olha esse modelo aí Esse é o rublô? Não Não, esse é o rublô Que eu tô vendo de longe Não enxergo 93 mil 93 mil reais Esse relógio, gente Olha só Vamos ver alguns Porque ele tem muito mais É Tá Olha só Olha esse O louco, meu 229 mil reais Quase um milhão de reais Se você tá pretendendo Fazer coleção de relógios No estilo do Faustão Vai juntando a poupancinha Vai enchendo o cofrinho, hein A gente vai precisar muito Vamos ver o próximo Vai demorar Um milhão de reais, gente Um único relógio do Faustão Acho que esse é o mais caro, né Ou tem mais Um milhão de reais Tem mais caro, gente Pode mandar Olha aí, ó Um milhão, 130 mil reais Gente, o que isso tem? 679 Esse é barato Esse dá pra nós comprar Quanto será que ele tem no total, né 61 Ah, esse aí é Esse é de graça Esse é de graça Esse dá pra ter dois Esse dá pra ter dois Um em cada pulso Ah, né Já só tem cinco desse Dá pra vender o relógio Esse é um Panerai, né Eu tô vendo de longe Ei, você sabia que Quando eu comecei a trabalhar Eu troquei Quer dizer, eu quis trocar Meu pai não deixou Porque eu era menor Mas eu queria Eu tava negociando Eu tava dando dois relógios E uma bicicleta E comprando um negócio De um Fusca Os velhos gostavam Agora, o seguinte Usar um relógio desse É perigoso até pra salto, né Gente Não chama isso Ah, mas o Faustão não deve andar com o braço pra fora Não deve andar com o braço pra fora Não deve andar com o braço pra fora Gente, só uma parte da coleção do Faustão Aí ele é famosíssimo por gostar de relógios E daí o pessoal assiste o Domingão Quem entende de relógios já sabe A preciosidade que ele tem no povo E ele dá de presente pros outros apresentadores Já deu pro ratinho Ó, dá pra você Ó, dá pra você Ô, Faustão Ó, pois é Ó, Faustão Eu gosto de relógio também É, o Jato merece O de 60 mil já tá bom, né 60 quanto? Tá ótimo É, tá bom Entendeu? Faustão, um grande abraço pra você Faustão O lucro, meu Nossa, que medicação sensacional Isso aí Tá bom É, e agora? Bom, e agora é o seguinte Quem tá recebendo presentes É o bebê da cantora Simone E a surpresa Não poderia vir de outra pessoa Do que da própria irmã Simália, né E qual que foi o presente? Ah, vamos ver qual foi o presente A Simone se surpreendeu Com um presente que ganhou da irmã Lembrando que o sexo do bebê Vai ser revelado na live Nesse sábado, amanhã Amanhã, amanhã Depois a gente mostra pra você Na segunda-feira Na segunda-feira a gente traz, né Não sei se eu tiver afim Mas vamos ver qual é o presente Por que você acha que não vai estar aqui, Júlio? Não, não, se eu tiver afim eu falei Ah, tá, então tá bom Vamos ver qual que foi o presente Tô curiosa O meninzinho, gente Aquele que a femininzinho Como se tivesse na placenta Foi muito difícil encontrar essa peça Mas eu encontrei E o coleguinha fez Cara Que presente mais maneiro Na minha vida Nossa Ela gosta de coisa grande Eu gosto de ouro Ela quis dizer Eu gosto de ouro Meu Deus Que coisa mais incrível Que coisa mais sentimental Que coisa mais especial Eu te amo pra sempre Obrigada, meu Lindo, né? Ai, eu fiquei emocionada No meu cotoquinho Sabe, não, coleguinha Eu não Sabe, não Que nós estamos mesmo De chorar também no mundo É porque eu tô sensível Da gravidez, né? Eu tô feliz Eu choro, eu choro também É, meu Deus Olha que lindo, gente Eu tô fazendo foto Que coisa linda, né, gente? Eu choro aqui Que coisa linda Eu também Quase chorei Mas é um bonito E dizem que a mulher grávida Fica muito mais emotiva mesmo, né? É isso aí Que mulher grávida tem jogo, né? Tem E aí Mas eu tenho uns amigos meus aí Que quem tinha um jogo Era ele, não era ela Caramba Ficou grávida junto, então Ficou grávida junto Participativo esse papai Eu tive um amigo meu Que cada gravidez da mulher dele Ele perdia um dente Perdiu o quê? Um dente Um dente? Por quê? Hoje ele tá banguelo Mas por quê? Tem 12 filhos Nossa, o que é isso? Missão dele Povar o mundo, né? Mas vamos lá Porque agora chegou o grande momento Agora chegou o grande momento Do quê? Isso, do quê? Vem lá? Vem lá, sábio É a hora de mostrar o pedido Da nossa Beatriz A Bia Souza Alacimento Isso, isso Vamos ver o que ela pediu Vamos ver Agora Eu não tô sabendo isso aí, não O que a Bia pediu pra gente? O que a Bia pediu? O que será? É que eu tô sem ser Ela quer Esse aí não é a Bia Cadê a Bia, gente? Ela não é a Bia Oi, Jaditi Oi, Jaditi Oi, Jaditi Eu gostaria de pedir Que vocês dançassem A música da Olivia Newton-John E do John Travolta Por favor, hoje no programa Por favor Desse jeitinho Por favor, Bia Como é que a gente vai Primeiro um beijo pra você Será? E agora? Podemos dançar? Podemos A Bia pediu por favor É que até, assim Gente que acompanha o programa A gente tem que obedecer Tem que obedecer Sim Vamos lá, então, Jaditi Pra chegar o programa Faz o programa I need a friend But my heart is set on you Better shave up Better understand To my heart It must be true Woo! Uhul! Já, gente! Júlia! Bom final de semana! Beijo, Bia! Tchau, 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 tchau!